Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando mais uma vez com vocês. E no vídeo de hoje vamos continuar com aquela série que temos aqui no canal chamada Dinossauros da Eletrônica, que é uma série que estuda eletrônica antiga, componentes, circuitos que não existem mais, ou se ainda existem, é uma quantidade muito menor do que na época que eles eram populares. E hoje nós vamos dar uma olhadinha num circuito, a válvula, chamado circuito inversor de fase. O circuito inversor de fase é necessário naqueles amplificadores valvulados, nos transistorizados antigos também, os amplificadores valvulados tipo esses daqui, tipo esse daqui, que tem duas válvulas de saída, aqui são dois canais, por isso que tem duas válvulas. Gente, essa válvula é caríssima, essa KT88 aqui, é muito cara. Então nós temos aqui um canal de áudio, outro canal, com essas válvulas aqui na saída, que o circuito é parecido com esse daqui. Então observe que eu tenho duas válvulas ligadas no transformador de saída, numa configuração chamada push-pull, que é empurra e puxa. Então o sinal de áudio vai entrar na grade das duas válvulas, só que eles têm que entrar invertidos 180 graus, de modo que, quando a tensão aumenta na grade da válvula de cima, na grade da válvula de baixo, ela diminui. Então quando o semiciclo positivo chega na válvula de cima, o semiciclo negativo chega na válvula de baixo. Então a válvula de cima funciona, circula uma corrente num sentido aqui pelo transformador, gera uma tensão aqui na saída que vai para o alto-falante. Quando a válvula de baixo, a grade da válvula de baixo, aumenta a tensão, a de cima diminui, a de cima corta, a de baixo funciona, a corrente vai circular pela válvula de baixo, outro sentido pelo transformador, vai inverter a tensão aplicada no alto-falante, e aí a gente vai ter o som. Tá bom? Então esse amplificador push-pull aqui, ele necessita dos dois sinais de áudio, um invertido em relação ao outro, para funcionar uma válvula de cada vez. Por isso que antes a gente tem a válvula inversora de fase, que é o que a gente vai estudar nesse vídeo de hoje. O circuito está aqui, mas antes de eu explicar para vocês o funcionamento, pessoal, se você gosta de fonte de alimentação, quer aprender como funciona, como consertar uma fonte de TV LED, então a gente tem uma coleçãozinha de e-books, quatro volumes, onde a gente ensina o funcionamento e o conserto da fonte BN44704E da Samsung. Primeiro link aí na descrição deste vídeo. Bem legal essa série de e-books. Se você gosta do nosso conteúdo, ou se você está aqui pela primeira vez no canal, não deixa de se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhar os vídeos e etc. E se você gosta do nosso trabalho, quer e pode ajudar o canal financeiramente, você pode tornar-se membro do canal, clicando no botão aí embaixo, seja membro, com um pequeno valor por mês, a gente oferece cursos, vídeos, lives e promoções exclusivas para os nossos queridos patrões. Você que já nos ajuda, você que já é nosso querido patrão, muito obrigado pela ajuda que vocês nos oferecem. Tá bom, pessoal? E aqui na descrição do vídeo, a gente tem os nossos parceiros comerciais, tem os nossos colegas aí, que tem canais no YouTube, e as nossas lojas virtuais. Tá bom? Pessoal, então vamos aqui para o circuito. Aqui eu tenho uma válvula dupla, uma RCC83, que é uma equivalente, se não me engano, é a 12AX7, é uma equivalente europeia. Muito bem, esse primeiro triodo aqui, observe que ele tem um resistor de 100K aqui na placa, um resistor de 1K do catodo, para dar uma queda de tensão, de modo que a tensão do catodo vai ficar maior que a grade, porque a grade vai ligada ao terra, via um resistor de descarga, que é esse daqui, de modo que o sinal vai entrar na primeira válvula, ele vai ser amplificado, vai sair na placa, vai entrar na grade dessa segunda válvula, agora, essa segunda válvula tem uma particularidade, que é a seguinte, observe que, lembra que tinha um resistor de 100K aqui em cima? Nessa outra, o resistor de 100K foi dividido em dois, de 47K, metade em cima e metade embaixo, metade na placa, metade no catodo, porque a queda de tensão neles vai ser a mesma, de modo que, eu vou retirar o sinal, depois que o sinal passa pela segunda válvula, eu vou retirar ele aqui, na placa, e eu vou retirar ele aqui embaixo também, está vendo? Olha que interessante, eu retiro o sinal na placa e no catodo, mas observe que eu tenho esse circuitinho aqui, esse circuitinho é parecido com esse, para que serve esse circuito? Para polarizar a grade, então, esse circuito aqui, mais o resistor, polariza a grade, e esses dois resistores aqui, fazem parte do inversor de fase, então, eu vou ter o mesmo sinal aqui em cima, e aqui embaixo, porém, invertidos, um em relação ao outro, então, a primeira metade da válvula, é pré-amplificadora, e a segunda metade, é a inversora de fase, que dá um ganho, dá uma amplificação, mas aqui o importante é, pegar o sinal invertido, nas duas saídas, um pela placa, outro pelo catodo, observe, resistores no mesmo valor, vamos colocar para funcionar aqui, pessoal, no Proteus, esse simulador aqui, bem legal, então, aqui, aqui a gente tem o sinal, na grade da válvula, da primeira válvula, esse sinal aqui, na escala de 10 milivolts, ele tem 20 milivolts, de pico a pico, 20 milivolts, de pico a pico, aqui, pessoal, a gente tem o sinal, na placa, da válvula inversora de fase, e aqui o sinal no catodo dela, aqui na placa, e aqui no catodo, exatamente o mesmo sinal, só que está invertido, quando esse aqui está positivo, esse aqui está negativo, quando esse está negativo, esse está positivo, está vendo? E a amplitude deles é a mesma, a mesma escala, o amarelo está na escala de 0.2, o azul, está na escala de 0.2, 0.24681, aqui seria 1.2, esse deu 1,0, alguma coisa, dá para a gente considerar, um volt de pico a pico, então, os dois sinais, tem um volt de pico a pico, que dá um ganho de 50 vezes, entre o pré-amplificador, e o inversor de fase, olha só que interessante, esses dois sinais, é que vão para as grades, das duas válvulas, de saída push-pull, tá bom pessoal? então, é assim que funciona, o inversor de fase, então, como vocês podem observar, nós temos, o resistor de placa, dividido em dois, metade na placa, metade no catodo, tem o circuito, que polariza a grade, que ele não afeta, no valor das tensões aqui, porque esses resistores, são muito maiores, do que esse, e esse capacitor, aqui de desacoplamento, é o capacitor, que determina o ganho, que vai ter, esse segundo triodo, bom? então, primeiro triodo aqui, amplificador simples, entra na grade, sai na placa, segundo triodo, entra na grade, sai na placa, e sai no catodo, na placa ele sai invertido, e no catodo, ele sai na mesma fase, do que entrou, entrou aqui na grade, então o que acontece, o sinal aqui na grade, da primeira válvula, quando ele aumenta, diminui aqui, diminui aqui, e sobe aqui, aumenta aqui, mais aqui diminui, então quando entra, positivo aqui, aqui sai positivo, aqui sai negativo, quando aqui entra negativo, aqui sai, quando aqui entra negativo, aqui sai negativo, e aqui sai positivo, legal pessoal? então é assim que funciona, o nosso circuito, inversor de fase, tem a válvula pré amplificadora, e a segunda válvula, é a válvula inversora de fase, utilizada para alimentar, a grade das válvulas, de push pole, as saídas, tá bom pessoal? se você gostou do vídeo, dá um like, se você não gostou, pode dar um deslike, seja educado nos comentários, tá aparecendo uma figurinha aí, que é a nossa coleção, de e-books, de fonte, clicou aí, compra direto, tá bom? nos vemos aqui, numa próxima aula. Tchau, tchau.